A reunião de instalação da Comissão de Constituição e Justiça foi comandada de forma virtual pelo deputado Moacir Sopelsa, o parlamentar mais idoso entre os que tem maior número de mandatos entre os nove membros do colegiado. É como determina o regimento interno da Assembleia Legislativa. O deputado Milton Obos foi eleito presidente da CCJ e o próprio deputado Sopelsa, vice. Também fazem parte da comissão os deputados Valdir Cobalquini, Maurício Scudilarque, Coronel Mocelin, Fabiano Dalluz, Paulinha, José Milton Schaeffer e João Amin. A CCJ é considerada uma das comissões mais importantes do parlamento. Qualquer proposição protocolada na Casa passa pela CCJ, que avalia se a matéria está de acordo com a Constituição e se está adequada ao sistema jurídico brasileiro. Se um projeto for considerado inadequado, nem é submetido a voto. É a CCJ que analisa, por exemplo, a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição. A eleição de presidente e vice foi por unanimidade, resultado de um acordo prévio de líderes. O deputado Milton Obos falou da importância do cargo dentro do parlamento. É uma responsabilidade muito grande que eu quero agradecer aos pares dessa casa pela confiança. Foi um acordo de líderes de todas as bancadas para que eu assumisse a CCJ. E agora temos muito trabalho. A gente sabe a importância da CCJ na casa. Teremos um ano muito desafiador, o ano 2021, com projetos importantes que deverão adentrar essa casa, como é o caso da reforma da Previdência. Temos todo o acompanhamento ainda de desdobramentos que possam acontecer com relação à pandemia que vivemos. E o mais importante é nós cumprirmos o regimento, cumprir as leis e fazer com que os projetos andem aqui na casa. Os deputados membros da CCJ decidiram manter as reuniões ordinárias do colegiado sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. A primeira reunião do ano será na semana que vem, dia 2 de março. Os projetos já começam a ser distribuídos entre os nove parlamentares integrantes da comissão. Nós temos hoje mais de 260 projetos de lei na CCJ para serem distribuídos. Nós vamos começar hoje mesmo essa distribuição de forma equitativa para todos os nove membros da comissão, para que já na próxima terça-feira nós possamos iniciar os trabalhos já de análise dos projetos de lei. E é dessa forma que a gente vai conduzir com a participação de todos os membros da CCJ nas decisões que eventualmente tenhamos que tomar em função de projetos que aqui adentrem.